Às vezes a correria é tanta que a gente quer resolver tudo de uma vez. Traz a compra, tira umas bagunças do carro, recolhe a correspondência, faz um lanchinho e aí falta abraço, né? Reveste, me salva! Hoje em dia tudo tem uma tela touch. E aí você abre, fecha, liga e desliga com um toque. Mas como lixeira é aquela coisa que ninguém quer ficar colocando a mão, a Tramontina lançou uma lixeira com sensor automático. Assim você mantém a higiene total da sua cozinha e as suas mãos sempre limpas. Essa tecnologia já está na Reveste esperando por você. Reveste nas lojas ou no site. Somos especialistas em apresentar novas soluções.